E aí galera, bem-vindos a mais uma Gameplay, agora jogando Go To Bed, Vai Para Cama Situação 1, Subjeto A Vai Para Cama, Vai Para Cama, Vai Para Cama Bom, o jogo tá prevendo o que eu vou fazer daqui a pouco Uh, tô muito sensível Vou arrumar a luz, é melhor E aí, parei para a cama GG Quem desligou a luz? Você fechou a porta da frente? Não Ok, provavelmente é o meu pai A situação falhou, alguém entrou, a gente novamente Construção 1, Subjeto A Oxi Vai Para Cama Tem que fechar a porta Caramba, cadeadão Ah Vamos esconder as facas, não sei porque Não sei porque né, mas Não era para eu saber Tem que fechar a janela também Ahn Ativar o O Segurança Ou Esqueci o nome daquilo Vamos para a cama Aí GG Vamos para a cama Você fechou a porta da frente? Sim Ok Você fechou a janela? Sim Você colocou o sistema de segurança? Ativou? Sim Opa, alguém entrou Você escondeu as facas? Sim Beleza Ninguém vai entrar Próxima situação Situação 2 Subjeto B Vai Para Cama Bom, provavelmente se eu for para a cama direto Alguém vai vir me assassinar Então Fechar a janela O que é isso? Vamos colocar o lixo para fora as vezes Ou não é lixo É Mudança Me perdoe, mas tem umas garrafas ali Às vezes a garrafa aqui recebeu o lixo de ano novo Parece que é isso Fechar uma janela Fechar uma porta Ativar uma arma Escondem umas facas Vamos dormir Vamos dormir Estamos sussas Tirando o sono A casa está segura? Tá Eu me sinto seguro Tem certeza? Sim Beleza, nova situação Situação 3 Subjeto C Vai para a cama Onde eu estou? Como eu cheguei aqui? É a pergunta Eu devo sair agora Eu devo sair agora Não enxergo Não enxergo Não clara Apareceu um rosto Apareceu um rosto Esse moço não está bem Agora a chave Ah, era obvio que ele estava bem sim Sabia que eu devia dar um chute na nuca dele Eu devo achar um jeito de sair Eu devo achar um jeito de sair Ah, eu estou na casa Ah, está fechado Eu devia checar o alarme primeiro Ah, está armado Talvez eu consiga Cortar o fio com alguma coisa Está fechado Preciso de um código Ah Tem um jeito de eu ir para baixo Para baixo Não acabei de vir de lá Por que você não está na cama? Vai para a cama É isso gente Isso foi o vai para a cama Um joguinho bem curtinho Obrigado por assistir E até o próximo vídeo